Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema o padrão de comportamento da mulher bonita. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao e-book graças a Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução vale a pena conferir. Bom, com relação ao comportamento padrão da mulher bonita, é um assunto complexo que daria horas e horas de vídeo, mas eu vou procurar abordar o ponto principal dele, certo? Veja bem, eu diria que o comportamento padrão mais comum da mulher bonita é aquele que, se ela perceber que você está interessado no corpo dela, no corpo dela, no corpo dela, na beleza dela, o seu valor como homem diminui, cai, desaparece e ela passa a se afastar de você e até mesmo ali hostilizar. É claro que isso antes de você conquistá-la, depois que você conquista não tem problema. Ela tem esse comportamento peculiar dela, padrão, é um comportamento padrão. Se ela perceber que você está olhando muito para o corpo dela, para o busto dela, para as pernas dela, pode ter certeza que ela vai rejeitar você, mesmo que seja de forma diplomática. Ela vai lhe rejeitar e ela vai começar a se afastar de você. Se ela perceber uma carência muito grande de você, ela vai, aos poucos, diminuir o interesse dela. Qualquer interesse que ela poderia ter por você e, aos poucos, ela vai se afastando até desaparecer totalmente da sua vida. Isso é um comportamento padrão, padrão da mulher bonita. A mulher feia não tem problema. Você pode dizer que, até mentir, a mulher é feia e você dizer que ela é bonita. E ela vai engolir e vai aceitar aquilo devido à condição física dela. Mas a mulher bonita não. Se você demonstrar interesse no corpo dela, logo de início, isso é um comportamento padrão dela. Ela vai se afastar de você. Aos poucos, ou de uma vez. Dependendo do modo como você vai se aproximar dela e demonstrar um interesse exagerado ou um interesse antes do tempo. Demonstrar um interesse sexual antes do tempo. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu acredito que vocês tenham compreendido o que eu quis transmitir nesse vídeo. Bom, para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui, logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.